O medo de minha mãe durante minha infância era não conseguir viabilizar uma maneira de me colocar em uma universidade, coisa que nos tempos dela era extremamente difícil, já que as universidades públicas tinham pouquíssimas vagas. Pois bem, estudei na escola pública praticamente toda a minha vida e hoje sou bolsista do programa Universidade para Todos, curso Engenharia Civil e sou bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos. Dá para reclamar de educação com um governo desses? Quero o Lully Dilma sempre!